Se você está pensando em reformar ou construir, quer um conselho? Não precisa procurar lugar nenhum. Telha Norte, são várias lojas de São Paulo. E olha, o Mário estava fazendo uma loucura aqui, que ele garante preço melhor do mercado, hein? Com certeza. Melhor preço e melhor atendimento. E a maior variedade do mercado, né? O atendimento, eu já sei que é, porque a gente conversando com os clientes, o pessoal fala assim, olha, realmente é atendimento de interior, né, Mário? É atendimento nota 11, o cliente... Ah, a gente procura realmente não transmitir para o cliente nenhuma frieza, atender realmente com muito calor, né? Não, você falou que aquele cliente que comprou um... Um cliente que apareceu na semana passada no Shopping de Itatiba. Itatiba. Comprou, adorou o nosso atendimento. E falou que é... Atendimento de interior. É, é. Preço bom você com certeza encontra aqui, grandes ofertas. Por exemplo, essa pia? Essa é uma pia de aço de inox da Doar, de 1,20m, saindo por R$ 63,80 à vista. R$ 63,80. Com pressão, né, gente? E tem outros modelos também, que você pode conferir na Telha Norte. Tudo, são mais de 25 mil itens, né? Mais de 25 mil itens, tá? Entre pisos, azulejos, louças, metais. Uma loja de... Hoje nós estamos com 5 mil metros quadrados de loja, tá? Uma variedade realmente enorme. É uma cidade para você vir com calma, traz a família, vem passear, porque realmente, só para você ter uma ideia, você pensa em azulejo, em piso, olha a variedade. Tem de tudo para você. Tudo, né? A pronta entrega também, Mário? Tudo é pronta entrega, né? Bom, o que mais? O que você estava falando? O negócio de 10 vezes? Exatamente. Gente, nós abrimos uma promoção a semana passada em 10 pagamentos. Realmente foi um enorme sucesso. Bom, ninguém faz isso, né? Exatamente. Não tem ninguém que faça isso no mercado. Estamos, mais durante a semana, tá? Com essa promoção em 10 pagamentos, 20% no ato, o restante 9 vezes iguais, ou em 8 pagamentos sem entrada. Mas é um detalhe, aproveite. A promoção é por tempo limitado. Então tem que correr para cá e fazer logo, né? Está pensando, já começa a agir, começa a agir. Exatamente. O que mais? Nós estamos com uma promoção essa semana. Aqui? Não. Ali no fundo? Isso, no showroom da Secrisa e Portinari. Gente, é tão grande aqui que você tem que vir com calma, vem com calma, traz as medidas da sua casa, do seu apartamento, da sua construção, porque olha, o showroom, você vai encontrar todos os modelos que você está procurando, né? Tudo que você estiver procurando, você acha. E é uma super promoção, gente. Secrisa e Portinari, essa semana na TV Anóis, é 10. Que loucura. Loucura. Então, são vários endereços. Você pode ligar grátis 0800 12 0266, Marginal Tietê, 7.849, ao lado da Ponte da Freguesia. Isso. Avenida Brasil, 2.200, Jardim América. E também na Professor Francisco Morato, 4.228, no Butantan. Segunda, sexta, das 8 às 21, sábado, das 8 às 18, no domingo. Abriremos neste domingo, das 9 às 14 horas, menos a loja da Avenida Brasil. Então pare de pensar e haja rápido. Tênia Norte.